Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro, nesta sexta-feira é o último dia de treino, a preparação para o clássico deste sábado, o que vai fazer o técnico Fernandes se abre a definição do time, a expectativa pela lista dos relacionados, últimos ingressos à disposição, arbitragem definida também, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, se divertir de palpitar, KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Vamos lá porque a sexta-feira é de último treinamento do Cruzeiro, para o duelo diante da equipe do Atlético Mineiro, o clássico deste sábado, 9h30 da noite no Mineirão, e a arbitragem será de Rafael Claus, ele é árbitro FIFA de São Paulo, o Rafael Claus a última partida que ele apitou do Cruzeiro, foi no ano passado, aquele empate com o Botafogo 0x0, o jogo no Mineirão, e agora ele volta a apitar uma partida do Cruzeiro, Rafael Claus, então, árbitro FIFA para este clássico, diante do Atlético. O Cruzeiro que fecha a preparação com treinamento nesta sexta-feira, e aí vamos aguardar o que vai fazer o técnico Fernando Seabra, porque ele tem que fazer alteração na zaga, não sei se faz mais alguma mudança, e claro, precisa definir também a lista dos relacionados e a expectativa por novidades. Talvez aí a principal novidade seja a presença de Rafa Silva, que está recuperado de uma lesão muscular que ele sofreu no duelo diante da equipe do Vasco. Os últimos ingressos à disposição nesta sexta-feira, o Cruzeiro já tinha informado mais de 55 mil torcedores garantidos, tem a carga de gratuidade nesta sexta-feira, e se pintar mais alguma coisa, terá uma nova varredura para o sistema, ingresso.cruzeiro.com.br. O que não tem mais é ingresso para a bomboneira, até surgiu na noite de ontem uma nova carga, mas que se esgotou rapidamente também. Muitos torcedores indo para Buenos Aires para acompanhar essa primeira partida do Cruzeiro contra o Boca Juniors no duelo de mata-mata das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Obrigado.